Hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal do estúdio Água Fria sobre o açude aqui de Água Fria que recentemente passou por uma limpeza estamos hoje fazendo uma matéria para você que está fora da cidade ou até mesmo você que está aqui em Água Fria ver como é que se encontra mais um açude aqui de Água Fria